E aí galerinha, tranquilo? Taylor Xtreme aqui e hoje estaremos gravando a parte 2 do nosso novo quadro de quadrinhos amadores criados por inscritos. Dessa vez é a parte 2. Se você está aqui significa que gosta de histórias em quadrinhos, faz HQs e quer saber como é o quadrinho de outras pessoas. Ou se você não faz quadrinhos mas caiu aqui de paraquedas sem querer, fica até o final do vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar dessas obras de artes que vão ser apresentadas aqui. Aí aproveitando, se você realmente é novo aqui e gostar do conteúdo, se inscreva no canal e deixa seu like pro YouTube recomendar mais vídeos aqui do canal pra você. E pra você que já mandou a história em quadrinhos, mesmo que tenha sido há muito tempo, fica tranquilo porque esse quadro veio especialmente para apresentar todos os quadrinhos que já me mandaram no e-mail, tá bom? E se você ainda não mandou seu quadrinho no e-mail, basta mandar no meu e-mail aqui ó, quadrinhosxtreme2.0 arroba gmail.com Então vamos parar de enrolação e bora começar. Número 1, Homem Abóbora, criado por nerd na internet. Essa HQ conta a história de um garoto ao qual seu pai devia dinheiro para alguns bandidos barra pesada. Esses bandidos já tinham matado sua mãe e seu irmão por causa disso, e então eles viviam se mudando para tentar despistar os bandidos. A dívida com os bandidos nunca foi paga pelo simples fato do pai do garoto não ter dinheiro suficiente. Em seguida, o pai do garoto vai até uma espécie de fazenda conversar com o suposto avô dele, ou seja, pai do pai do garoto, acredito. E pede para ele dar uma volta enquanto isso. O garoto começa a caminhar enquanto de repente encontrou a espécie de abóbora mutante na beira da estrada. Enquanto isso, seu pai e seu avô é atacado por bandidos novamente. Quando o garoto percebe a explosão, ele acaba tropicando em uma pedra e caindo em cima da abóbora. Ele acaba sendo contaminado com arranhões. Ele vai até o local e encontra seu pai infelizmente morto pela explosão da granada e deseja se vingar. Então ele olha para o espantalho ali que está na fazenda e ganha inspiração para se tornar um super herói, né? Muito bem sacado nessa parte. Dois dias depois, em uma padaria, um ladrão dá voz de assalto, mas dá de cara com o garoto e acaba levando uma surra das bravas. Reflexo dos seus poderes no caso, já, né? Depois de ter sido reconhecido na padaria, ele decide criar um uniforme para preservar a sua identidade e, enfim, decide lutar contra o mal de uma vez por todas. E assim surge o Grande Homem em Abóbora. É uma história em quadrinhos muito bem feita, muito bem elaborada. Os personagens têm uma história muito legal. Número 2, Equipe B2. Olha, essa história em quadrinhos não tem, assim, como eu vou explicar, um fundamento. Ela só é pancadaria. Deve ser pelo fato, eu acho que ela seja uma continuação de algum HQ em si. Mas o que eu consegui captar aqui, tirando os socos e chutes, é que há uma equipe de heróis com o nome B2, estão atrás de um suposto diamante que faz parte de um grupo de outros diamantes. E eles acabam sendo impedidos por um vilão e aí começa a pancadaria estilo Dragon Ball Z. Mas não me leve a mal, a HQ ficou sinistra, desenhos top demais, cenas lindas de batalha, porém não tem muita história, sabe? Os rapazes só estão ali para lutar e pegar os diamantes. Eu tenho várias HQs assim, então isso não é um problema, mas essa HQ merece sim um possível remake com algumas conversas e até mesmo histórias em paralelo, sei lá. Mas quer saber, no geral, ficou fantástica. Número 3, Mão de Aço. Mão de Aço foi enviada para mim por César Ferreira, ele me mandou o seguinte texto. Oi, Taylor, tudo beleza? Meu nome é César Ferreira e recentemente fiquei a par do seu canal no YouTube. Achei muito bacana o jeito que você produz suas histórias sem se importar com o que os outros pensam. Desenho já faz mais de 30 anos e gostei da sua energia criativa, por isso estou aliviando uma das minhas revistas em quadrinhos. Foi a primeira vez que criei uma história em quadrinhos toda em cores e mesmo sendo em 2005, tenho muito orgulho dela. Aprendi a usar alguns programas para digitalizar, apagar borrões e até imprimir. Espero que goste do meu material e aguardo o seu review no seu canal. Um forte abraço. Beleza, um forte abraço para você também. Mano, muito obrigado pelo seu comentário, isso me dá muita energia para continuar aqui no YouTube, mesmo com todas as dificuldades, velho. E bom, essa HQ já foi lida aqui no canal em uma live e para começo eu e o pessoal que estava acompanhando não entendeu quase nada, simplesmente pelo fato de ser uma HQ muito complexa com um roteiro um pouco enigmático e sem sombra de dúvidas uma HQ muito, muito boa, cara, muito boa mesmo. Bom, vamos lá, vou explicar para todos que não entenderam naquela live e para o pessoal que nunca viu essa belezura. Essa linda HQ cheia de referências conta a história tendo como narrador o próprio protagonista mão de aço, relembrando o passado combatendo vilões. O vilão principal se chama Draco e ele tem uma certa treta com uma linda garota que se chama Fox. Mano, como é uma HQ muito grande que precisaria assim de um vídeo inteiro para explicar ela, eu vou resumir poderosamente, velho. Como eu estava dizendo, ele tem uma treta com Fox que aparentemente é uma fugitiva de Merioia, cidade fictícia da HQ. Após muitas tretas e confusões envolvendo os heróis e os vilões enviados por Draco, quando chegamos ao final o vilão principal enfim decide lutar, no caso Draco. Afim de transformar o mão de aço num mestre supremo, o propósito em si não foi revelado. A ideia de Draco é jogar o mão de aço em uma espécie de vórtex temporal, onde o mão de aço vai para o futuro e encontra ele mesmo que tinha enlouquecido com a morte de Fox. O plano era fazer com que essa imagem que ele viu enlouquecesse o mão de aço, mas ele conseguiu voltar e acabar com o Draco jogando ele dentro de um buraco sem fundo. Moral da história, ele se casou com Fox. É, ainda é confuso pra mim também, mas já deu pra entender um pouco melhor né, vamos combinar. Número 4, Onmar Dokei. Essa história em quadrinhos foi criada e enviada por Gabriel José, tem um roteiro bem direto, sem muita enrolação, ao qual conta a história de um garoto que queria ser forte para acabar com a suposta guerra. Porém seu pai disse que ele era fraco e nunca iria ser forte, isso dá forças para o garoto se tornar mais poderoso ainda. Passam-se 10 anos, seu pai morre, porém deixa um longo histórico de crimes cometido ao qual foi cobrado do garoto. E ele ganhou uma espécie de mapa do tesouro que levaria ele a piratas. Bom, esse final eu não entendi muito bem. Moral da história, sempre que alguém disser que você é fraco, mesmo que seja seu próprio pai ou qualquer parente ou amigo, use isso de impulso e seja quem você quer ser. Número 5, Mental Man. Essa história também com um roteiro muito simples, um pouco incoerente também às vezes, porém com uma proposta boa. Enviada por Coruto Gamer, conta a história de um suposto garoto atrasado para a escola, quando de repente ele é abduzido por um tipo de portal ao qual leva ele para outra dimensão. Lá ele encontra um homem que diz que ele é uma experiência. O garoto aparece amarrado em uma maca e acaba se soltando com seus poderes. Ele sente que a voz do suposto sequestrador é familiar, então eles começam a lutar. Aí então eu não consigo entender muito bem. Bom, a proposta é boa, porém deveria caprichar um pouco mais na história em si. Bom, e esse foi o vídeo, espero que tenham gostado de verdade, tá bom? Não esqueçam do joinha e daquela inscrição marota. E se quiser mandar seus quadrinhos, já sabe, né? Quadrinhos Xtreme 2.0 arroba gmail.com Se quiserem mais vídeos assim, deixa o like e seu comentário legal aqui embaixo, tá bom? Nos vemos no próximo vídeo e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho